Pobre querido, nós vamos embora, chegou a hora da madrugada de Bojoba Pobre querido, nós vamos embora, chegou a hora Fiquei na paz, já vi você, viva a cultura e todo o povo me tem Fiquei na paz, já vi você, viva a cultura e todo o povo me tem Pobre querido, nós vamos embora, chegou a hora da madrugada de Bojoba Pobre querido, nós vamos embora, chegou a hora Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se não se não Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se não O café de Josué, apanha a beira, apanhou Josué de sábio, em terceiro delineador O corpo, todo mundo, em cachaça, o cocador O santo, o melão e o muro, o sol, o mal e o pé Todo mundo arrasta o pé, porque eu posso Quem vai ser o vamo, quem vai ser o vamo, quem vai ser o vamo Quem vai ser o vamo, quem vai ser o vamo, quem vai ser o vamo Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor Por isso eu não quero entrar, quando partir, meu grande amor Vem cá que leva a saudade de alguém que fica chorando de dor Por isso eu não quero entrar, quando partir, meu grande amor Muito bem, muito bem Agradeço o negócio dele, igual